Pessoal, o seguinte, primeiramente um abraço especial a todos vocês Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco E o seguinte, aquela dali é a Angel, né? A gente muitas vezes tem um problema Que é a questão de abrir a porta e o cachorro entrar, né? Hoje eu vou estar passando pra vocês aqui uma dica bem legal De como evitar que o cachorro entre Angel? E às vezes se eu mandar pra fora não vai não Angel? Vai pra fora Lá foi pro outro quarto Só que tem uma coisa que se eu fazer Na hora ela vai pra fora Sem precisar triscar nela Que é o quê? Olha lá, pera Vai errar quase não com o fio, moça Eita, vai pra fora Vai pra fora Foi pro outro lado e não vai Vou usar isso aqui, ó Isso daqui O isqueiro Por quê? Porque o seguinte, o isqueiro A gente usa ele Pra poder riscar traque, por exemplo, né? Quando o cachorro fica latindo muito Se chama atenção E ele não atende, né? Então muitas vezes joga lá no terreno um traque Aí o cachorro assusta e ele para Porque a audição é muito sensível Isso daí só em casos mais extremos Porque tem quem fala Ah, mas não pode fazer isso não Antes fazer isso do que incomodar muito Depois os vizinhos E acabar tendo um problema De certas complicações Pegando recha, por exemplo Com o vizinho, né? E é que graças a Deus os vizinhos são de boa Mas às vezes pode incomodar um vizinho mais longe E acabar a pessoa quer jogar veneno Ou algo do tipo Olha só a reação A partir do momento Que eu apenas faço isso daqui Primeiro eu vou mandar ela ir pra fora Vamos ver se ela vai Angel Pra fora Vai pra fora, moço Pra fora Não vai, ó Aí Olha lá E aqui dentro Quando ela tá assim Tem muito cachorro Que não vai Não vai Angel Canil Vai Não vai Tá lá de forma alguma Olha só a reação dela A partir do momento Que eu fizer isso aqui Tá vendo? Deixa eu chegar perto Ó Angel Pra fora Vai, vai, vai Pra fora Vai, vai Olha lá Já foi Não precisei nem triscar no cachorro Olha lá Já foi pro canil Tá vendo? Olha lá Pronto Simples e rápido Por que? Isso é importante Porque as vezes Você tem um cachorro Que Entra na casa Você vai e chama a atenção dele Pra ele sair da casa Tem cachorro que não aceita Não aceita comando Tem cachorro que nosa Calma moço É a junina Tem cachorro que rosna Tem cachorro que quer morder Né? Então a partir do momento Que o cachorro tá latindo muito E você vai fazer isso Ó E ele já escutou que Após ele escutar esse barulho Depois de um tempo Ele escuta o que? O barulho sonoro do track Então quando o cachorro escuta Não precisa nem ter gás não Só pedrinha Quando o cachorro escuta o barulho Ele já entende que depois vai vir O track, né? O estouro O barulho Então ele já vai pra O canil Já sai de perto Tem cachorro que acostuma Com barulho De fogos e tal Não vai funcionar isso Mas tem cachorro que não Que cachorro que é mais sensível Em relação a isso Então se você tem um cão Que infelizmente Às vezes ele entra dentro de casa Ou fica na porta Né? Manda sair O cachorro não sai O cachorro não te obedece De forma alguma Então se você adotou O cachorro tá mais velho Né? E o cachorro tem Aquele gênio Que faz as coisas Só que ele quer Na hora que ele quer Aí você pode fazer Dessa forma Que pode estar Ajudando Mas se Apenas você Riscando assim Você pega Pega aqueles Traquinhos, né? Bomba é track Pega e joga no terreno Por exemplo O cachorro tá ali Por exemplo Você joga aqui Só pra ele escutar Aqui primeiro Ele escutou esse barulho E depois ele escutou Um Aí ele já sabe Que na hora que ele escuta Esse barulhinho Ele sabe que depois Pode vir O track Então o que que acontece Os cães que estão latindo Com certeza Podem parar de latir É Os que estão soltos Eles podem ir Para o canel Inclusive mesmo A Angel foi para o canel E tá lá ainda Né? Você pode deixar A porta da sua casa Por exemplo Aberta Que o cachorro Não vai ficar entrando Porque sempre que O cachorro For entrar Você simplesmente Fala pra ele Não entrar Se ele não Obedecer O cachorro tá ali Na porta Por exemplo Só faz isso Ele já volta Aí quando ele chegar Aperta Você fala Não entra Ou então fica Aí ele tem que ficar Se ele entrar Você pega E faz o barulhinho De novo Aí tem Ah mas isso não pode Isso é isso Aqui tem gente Que complica tudo Isso daqui Gente É tão eficiente Você não tem noção De madrugada O cachorro As vezes vê um gato Ou então tem um cachorro Na rua Tá latindo Tá incomodando muito E automaticamente Os cães da sua casa Começam Aqui eu tô falando Por experiência própria Os cães da sua casa Cala o cachorro Silêncio É Chamando a atenção De cachorro de madrugada Você dá um grito Pra calar a boca No cachorro Qualquer coisa Quer dizer Que grita A mão A gente xinga Os nomes Acontece o que Vai acordar Os outros vizinhos Aí junta Cachorro latindo Dom gritando O pau cai na folha E cachorro não obedecendo Aí o bicho pega Então antes Você abre a janela E faz só isso De madrugada Eles escutam o barulho Automaticamente Eles vão ficando Em silêncio Porque eles sabem Que depois do barulho Vem um estralo Só que de madrugada Você não vai soltar Trac Só o barulhinho Do isqueiro Já faz o cachorro Ficar mais tranquilo O cachorro vai Acostumando aos poucos Entendeu? A mesma coisa Você pode usar isso também Pra poder estar Limitando o cachorro Não sair no portão Tem gente Que quer deixar o cachorro Só solto Você pode estar Usando essa estratégia Pega o cachorro Pede alguém Pra segurar Aqui pelo lado de dentro O outro vai lá Abre o portão E fica pelo lado de fora Toda hora que o cachorro Quiser ir pra perto Do portão Com o portão aberto Pega um traco E joga na rua Pra ele assustar E voltar pra dentro Mas antes Ele vai escutar O barulhinho Do isqueiro Depois de um tempo Ele vai conciliar Que o portão aberto Se ele sair Ele escuta o estralo E quando ele sai Com a pessoa Não escuta Então ele aprende Que tem que sair Só com o tutor Então tudo isso Faz parte do manejo E o processo Tá bom? Espero que essa dica Tenha te ajudado Muito aí Por causa Que pra mim Ajuda bastante Inclusive mesmo O índio tá solta E a porta Está aberta Por que ela não pode Ficar entrando Aqui pra dentro Toda hora? Vocês sabem muito bem Quem acompanha o canal Que a índio Ela não tem controle Então ela pode subir Essa escada E dali mesmo Ela querer pular Aqui embaixo Então não dá certo Essa questão De cachorro correr Em lugar que tem cerâmica Pular Pra dar uma displasia Dar uma luxação Quebrar um osso É muito fácil Porque é muito liso Olha ela Tá andando lá fora Ali O índio tá lá de boa Tava pegando Um solozinho ali Olha ela lá Tá vendo? Olha ela Tá vendo? Tá lá de boa Então tipo assim Isso vai limitando Isso vai controlando E isso é muito bom Inclusive mesmo Cadê que os cachorros Tá latindo? A Julina começou A latir ali Aquela hora Só que a Julina Não passou por esse processo Ela não sabe nem o que é isso Só que também dá Pra poder testar ela Pra ver se ela é sensível Ao barulho Ou não Se ela for sensível Dá pra ir corrigindo Controlando Porque tem cachorro Que é complicado Tem cachorro Que vai fundando Da casa Sai derrubando tudo E a pessoa bota pra fora O cachorro tá pra dentro Então não tem controle Então isso daqui pode ajudar bastante Inclusive também ali em cima A gente tá cuidando Dos pintinhos Né? Se Deus quiser daqui a um tempo Vai ver uns franguin E se a Angel subir lá em cima Vocês já sabem o resultado Né? Com certeza vai ser uma bagaceira Então não pode deixar não Porque a Angel Ela é bem diferente de Barão Barão é extremamente controlado Em relação a outros animais Assim Já a Angel Eu não confio Em relação a isso Com certeza eu acho que ela vai querer pegar Que o drive dela Pra poder pegar Assim é muito alto Né? É E a A Blanca eu até achei também Que era bastante Né? O dia que ela viu o ratinho Você viu Ela não conseguiu pegar o ratinho Não Barão até pegou Mas pegou com cautela Pra não machucar o ratinho Pegou e segurou o ratinho O ratinho conseguiu Fugir Mas o bom que não machucou o rato também Né? Eu peguei o ratinho E soltei ali embaixo Aí algumas pessoas até falaram Ah o rato Passou Leptrospirose e tal Mas ali embaixo tem rato demais Mas então gente Resumindo É isso Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Te convido a se inscrever no canal Deixar um like Pra poder estar fortalecendo E quero agradecer a todos vocês Que acompanharam até agora Fiquem todos com Deus Um forte abraço Gostado né? Das dicas E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau